Tem de ser de origem nordestina Tem de ser nordestino bem porreta Pra nos devos fazer um capitão De farofa, de arroz e de feijão E comer com pimenta malagueta Com a foice cortar jurema preta Amansar animal passareiro Tomar banho com água de barreiro Esgotar a cacimba de beber Tem de ser nordestino pra saber Dar valor ao nordeste brasileiro Tem no mínimo que ser nordestizado Pra saber o que é um caritó Remedar a subiu de mocó Corta lenha de foice de machado Tratar bem de piseiro caroado Misturar de tirana e marmeleiro Fazer chá com a flor de sabugueiro Para a febre não rei aparecer Tem de ser nordestino pra saber Dar valor ao nordeste brasileiro Sente gosto na fava bem madura Viste bem o gibão e a perneira Crê no galho nas mãos da benzeteira Ser o doce que tem na rapadura Passear procurando tanajura Nas primeiras chuvadas de janeiro Procóio, mocorongo, beiradeiro Se isso for nordestino eu quero ser Tem que ser nordestino pra saber Dar valor ao nordeste brasileiro Nordestino é de raça curiosa Compreendo o anil dar do galo Cedo aprendo a fazer cuscuz de ralo Culher fruto de palma saborosa Separar manga espada, manga rosa Curadores com cebo de carneiro Muito crente chamar de curandeiro E roubar santo na seca pra chover Tem que ser nordestino pra saber Dar valor ao nordeste brasileiro Tem que ser nordestino, cabra macho Pra nascer pra fazer um passador Com a reserva inventar um landedor Preparar uma de porco e barbicacho Perseguir passarinho com um facho Botar uma careta em marroeiro Com a canga prender pai de chiqueiro Pra nascer dos outros não caber Tem que ser nordestino pra saber Dar valor ao nordeste brasileiro Tem que ser viajante das estradas Companheiro da lua, irmão do sol Escutar na piqueira o rostinol Se expressar com a bolhos e toadas Respeitar o silêncio das chapadas Partilhar no alfoge do ragueiro Pé descalço, correr no tabuleiro E com a força de Deus se proteger Tem que ser nordestino pra saber Dar valor ao nordeste brasileiro Nordestino conhece cabeçote Peba, fojo, poivara e roçadeira A medida do cabo da peixeira Cascavel chocalhando no serrote Admira a cantiga do capote Exclamando, tô fraco no terreiro João de Barro pra ele é engenheiro O carão é profeta e tem poder Tem que ser nordestino pra saber Dar valor ao nordeste brasileiro Adorar a jubazeira e petrolina As carrancas do rio São Francisco Perseguiu de juba suarisco Pede ao pitó com vasilina Acertar de badoque na crevina Limpar mato pisando em formigueiro Se você é sulista ou estrangeiro Venha cá comprovar e aprender Tem que ser nordestino pra saber Dar valor ao nordeste brasileiro Marcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcar